De sorveteiro, a referência em produção de leite sustentável. Desde 2012, o seu Daniel investe em tecnologia e boas práticas de olho na redução de impactos ambientais, bem-estar animal e, claro, lucratividade. Sempre procurei trabalhar corretamente. Então você tem que trabalhar com sustentabilidade e levar um alimento de excelência para o nosso consumidor. Então isso aí fez com que eu pensasse como está a minha produção, o que poderia melhorar. Aqui na fazenda do seu Daniel tem 690 cabeças de gado. O investimento desse barracão do biodigestor foi feito aos poucos. Anteriormente, a produção diária de leite aqui na fazenda era de 22 litros por animal. E hoje, após a implantação dessa estrutura toda, esse número praticamente dobrou. E o seu Daniel garante que a expectativa é que em pouco tempo aumente ainda mais. Mas espero com isso aí também, sair de 42 kg para 45 kg de média, que isso eu acabei de garantir, dentro de dois anos eu vou estar com isso aí de 45 kg de média. O produtor também usou da cobertura do solo, dos plantios rotacionados, e por isso tem uma produtividade de 69 toneladas por hectare de silagem. Com muita experiência para compartilhar, seu Daniel recebeu mais de 300 produtores na fazenda. Foi ele quem sediou o evento sobre descarbonização da produção de leite, realizado pela Nestlé e pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Esse evento vem justamente para nos ajudar nesse grande desafio, que é engajar esses produtores nessa jornada. Como a gente desmistifica, porque a princípio a sustentabilidade é colocada como um ponto assim, eu preciso de mais investimento, eu vou diminuir a minha rentabilidade. E o que a gente tem mostrado é que não, são adoções práticas, é a gente colocar a natureza em benefício da maior otimização desses recursos, deixar a sabedoria dela atuar e a gente usar disso como potencializador de produtividade. A gente tem a função de entender as dores e propor soluções, né? Então a gente ajuda desenvolvendo pesquisa, sem fins lucrativos, para que esse produtor possa ter um cardápio de opções tecnológicas que façam a produção ser diferente, sustentável, com essa pegada de produção regenerativa. O encontro ofereceu palestras sobre manejo adequado, sobre genética, assuntos que ajudaram o Silmar, que hoje tira cerca de 3.500 litros de leite por dia. A intenção é aumentar esse número, já que começou a aderir à pecuária de baixo carbono. Esse ano nós começamos a fazer um plantio de solo já com aveia, mileto, o aproveitamento foi bem bom. Hoje você vai lá na lavoura, você tem braquiária verde, vê que está puxando, não tem aquela terra seca, só poeira, melhorou muito.